Música A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Vocês observaram? Quantas saias a barata tem? Sete saias estão aqui O numeral sete E agora, nós vamos estudar o numeral oito também Observe, a tia colocou aqui os numerais de um a sete Nós vamos descobrir qual numeral vem logo após o sete Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Qual será o numeral? Oito Olha ela aqui Numeral oito Capricha na tarefinha com amor Observem crianças, a tia tem aqui duas maçãs Uma maçã verde e uma maçã vermelha A diferença entre as duas é que a maçã verde tem mais acidez Ela é mais azeda E a maçã vermelha, ela tem um sabor mais doce E a maçã verde E a maçã verde tem mais acidez